Música 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 A gente faz o pedido aqui do camarote, usando esse QR Code, eu pedi uma Coca-Cola e uma batata. A gente faz o pedido aqui do camarote, usando esse QR Code, eu pedi uma batata, eu pedi uma batata, eu pedi uma batata. A gente faz o pedido aqui do camarote, mas a gente faz o pedido aqui do camarote. Aplausos 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 O Aly batteries Aplausos Aplausos Música Foi o primeiro a estear da bandeira centenária do Sport Club Beira Mar Aí gente, eu estou aqui com a Jéssica, ela é diretora de marketing do Sport Club Beira Mar E esse evento que a gente assistiu um pouco, ela vai falar um pouco do que se trata da área aqui dela É o Clube Beira Mar, é o maior clube da região de Ameiro E ele está fazendo 100 anos este ano O futebol é um esporte que tem mais relevância no clube Mas ele tem diversas modalidades, é muito eclético e várias premiações entre as diversas modalidades Então o que acontece agora, durante este ano, nós vamos ter vários eventos E um deles é as juntas de freguesias, que são como bairros aqui em Ameiro Então eles vão fazer, levar a bandeira gigante do clube para ser achada nessas juntas de freguesias Então vai ser uma cerimônia que vai passar de mês a mês em cada junta Então é isso que a gente está fazendo E depois ainda tem outros eventos, como o baile de gala no final do ano Vai ter também a Feira de Março, o clube vai estar presente Também agora para celebrar o centenário Entre outras atividades que estão a ser programadas também Nossa equipe está a disputar o Campeonato Distrital Que está indo muito bem, hoje é o primeiro classificado do campeonato Também está a disputar a taça do Distrito de Aveiro Que é um outro campeonato, separadamente E também está indo para as finais, já está indo para a semifinal, na verdade Da taça do Distrito de Aveiro O Campeonato é de Portugal, que já vai além do Distrito Então ele vai... Quer dizer, se o Beira Mar ganhar o Distrito Ele vai disputar o Campeonato de Portugal Gente, é Beira Mar de Aveiro É isso, Aveiro sempre festa com esportes, com futebol, com banda, tocando Aveiro sempre tem movimento, né, Jéssica? É impressionante que a gente vai passear na rua e está acontecendo alguma coisa E hoje esse está acontecendo, eu encontrei aqui a Jéssica aqui com o Beira Mar Esporte e Futebol Então para as pessoas que curtem futebol Olha aí um vídeo diferente, que a gente não tinha ainda, é vídeo de esportes, né, em futebol E é o time aqui de Aveiro, gente, vamos prestigiar É isso É isso, vem visitar É isso, vem visitar E aí pessoal, aqui é a comemoração do Centenário Do clube Beira Mar de Futebol Aqui de Aveiro Então eles estão indo nas freguesias Estirar a bandeira gigante Para comemorar esse Centenário Então tem a banda aqui, as pessoas lá em cima Que representam o clube E é isso, então Bem-vindos ao nosso canal aqui em Saça de Portugal Quase enxalizando o vídeo Mas acompanha aí um pouquinho Quem gosta de futebol Esse time é daqui É o Beira Mar É o Beira Mar E é o Beira Mar